Segundo a Infraero, entre janeiro e novembro de 2020, cerca de um milhão de pessoas passaram pelos aeroportos aqui da capital e também de Imperatriz. São cerca de 700 mil pessoas a menos do que o registrado em 2019. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o secretário de Turismo, Catolé Júnior. Secretário, quais os impactos disso para o turismo diante da pandemia? Já era aí uma redução esperada. Olha, nós tivemos uma redução em relação ao nosso fluxo de visitantes, da ordem de 700 mil visitantes ao ano. Isso, obviamente, em decorrência da pandemia, uma vez que todos foram estimulados e orientados a praticar o isolamento social. E, claro, isso impactou nos números, assim também como na movimentação econômica do turismo do nosso estado. É um quadro preocupante, era um quadro bastante preocupante, mas hoje nós estamos no momento de retomada. As atividades têm retomado toda a sua movimentação e a gente tem ficado bastante satisfeito com a velocidade que essa retomada tem acontecido. Para que você tenha ideia, agora no final do ano nós tivemos os principais destinos turísticos do nosso estado, a taxa de ocupação hoteleira na ordem de 100% da sua ocupação. Muito obrigada pela sua entrevista. Geice Gomes para o Jornal da Difusora.